As imagens contidas nesta matéria pertencem ao Reginaldo de Campinas.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Palio EDX 1.01998 um incrível colecionável ainda em estado de zero quilômetro uma unidade ainda com 100% de originalidade, sem retoques que mantém todos os equipamentos e adereços de fábrica O Exemplar rodou 9 mil quilômetros originais mas mantém um impressionante estado de conservação O que mais chama a atenção é que o Fiat Palio teve pouco mais de 3 milhões de unidades emplacadas no Brasil entre 1996 e 2017 sem contar a versão SW que vendeu mais de 530 mil unidades durante toda a sua trajetória Mesmo assim o modelo aparece pouco no mercado de carros antigos principalmente as unidades produzidas durante a década de 1990 Mas existe um motivo para esse efeito de mercado Entre os anos de 1999, 3 anos após o lançamento e o ano de 2010 Unidades produzidas durante a década de 1990 e nos primeiros anos 2000 os exemplares foram largamente comercializados no segmento dos seminovos e usados Um veículo muito procurado considerado de baixo custo para o mercado de seminovos e usados com manutenção descomplicada e relativamente baixa A rotatividade nos pátios dos lojistas da época era muito grande A grande maioria das unidades acabaram sendo usadas até exaustão Se transformando em sucatas ou abandonadas em pátios do Detran de todo o país Encontrar um palio entre os anos de 1996 e 2010 no mercado de carros clássicos é uma tarefa bastante árdua Imagine uma unidade como a da matéria, o palio EDX 1.0998 em perfeito estado de conservação O preço de uma unidade pronta para fazer parte de um acervo supera o irmão 1 no quadrado Os valores podem variar entre 40 mil e 50 mil reais Mas unidades como a da matéria com os preços podem alcançar fácil a casa dos 60 mil reais Os valores podem oscilar conforme o ano, estado de conservação e porcentagem de originalidade Outra curiosidade sobre o Fiat Palio O projeto chegou para ser um possível substituto do Fiat Uno Já que o modelo utilizava o mesmo upgrade desde 1984 E apesar de ainda ser considerado um carro eficiente A plataforma do Uno quadrado já dava sinais de cansaço Mas o sucesso de ambos os modelos foi tão grande no Brasil que acabaram convivendo pacificamente nas concessionárias por cerca de 21 anos A ficha técnica do exemplar da nossa matéria, como já citado é um palio EDX 1.0 do ano de 1998 equipado com motor Fias 1.0 de 61 cavalos de força gasolina Com torque máximo de 8,1 quilograma força a 3 mil rotações por minuto Velocidade final real de 150 quilômetros por hora Aceleração de 0 a 100 em 18,7 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de impressionantes 13,2 quilômetros por litro E na estrada 18,7 quilômetros por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço